Música Chegou a hora do quadro Minha Casa e hoje a gente vai mostrar as novidades do mercado imobiliário. Hoje, nem todo apartamento que a gente compra vem sem absolutamente nada. Em muitos já é possível encontrar itens como cartão magnético no lugar da chave e até tomada com conexão USB. Confira na reportagem de Alex Atanásio e do cinegrafista André Almeida. Na hora da mudança não tem jeito. É preciso adaptar uma tomada, uma lâmpada e no final as alterações podem não sair como esperadas. Numa época de tecnologias em constante transformação, as chamadas gambiarra são inevitáveis. Seguindo essa nova era, tem construtoras que prometem já entregar tudo pronto para o futuro morador. A gente procura deixar toda a infraestrutura pronta para que ele consiga colocar os equipamentos, o que há de tendência, o que há de mais moderno, sem precisar de uma reforma pós recebimento do apartamento. Aqui foi pensado em tudo. Tomadas já com três saídas, outras com encaixe para recarregar, aparelhos eletroeletrônicos com saída USB. E tem até vários pontos para aspirar a sujeira da varrição. Pazinha de lixo já é coisa do passado. Todo pó é transferido para este recipiente que fica ao lado da área de serviço. A geladeira também tem ligação direta com a rede de água, que é tratada e já sai geladinha. Outra novidade que deve virar tendência nos empreendimentos é que no futuro, já bem próximo, as portas não terão mais chave. Aqui, por exemplo, essa fechadura é eletrônica. O morador vai precisar apenas de uma senha para entrar dentro de casa. Uma dica importante para quem vai comprar o imóvel é saber o que o empreendimento oferece para evitar pequenas reformas desagradáveis. Mas, ao que tudo indica, o mercado já está de olho nestas novas necessidades. Um automóvel, no começo, um vidro elétrico, alguma coisa nesse sentido, era sempre uma inovação, era um artigo de luxo. Depois, com o tempo, aquilo foi sendo introduzido e acabou virando item de série. Acho que com o apartamento é a mesma coisa. A gente tem falado muito em automação predial. Isso hoje, cada dia a mais, tem ficado com um custo mais acessível ao consumidor. E a gente tem visto, cada dia a mais, a necessidade de entregar já com esses equipamentos.